Muito bem gente, nesse vídeo eu vou reagir as melhores gambiarras feitas pelos brasileiros E se você entrou nesse vídeo pra dar umas risadas com as gambiarras feitas pelos brasileiros Já vai deixando seu like aí embaixo, por causa que o like serve pra mim como um termômetro Pra que eu consiga ver se você gostou ou se você não gostou, pra que eu possa trazer mais vídeos nesse tipo Então já vai deixando seu like nesse vídeo E também se inscreva no canal pra vocês não perderem os próximos vídeos Por causa que nesse canal eu sou vídeo toda segunda, quarta, seis, às sete horas da noite Então bora gente, bora começar esse vídeo, vamos parar de enrolação E vamos ver as gambiarras, melhores gambiarras feitas pelos brasileiros É cada coisa maluca que você vai falar, caramba, como é que esses caras pensam desse jeito Eu acho, na minha opinião, o brasileiro são as pessoas mais inteligentes que existem Por causa que eles fazem cada coisa que as pessoas de fóruns gringos falam Que que é isso, o que esses caras fazem da vida Mas gente, então bora, bora pra primeira gambiarra que tá aparecendo aí na tela pra vocês Que é isso gente, olha isso, é muito inteligência Eu não sei se inteligência, eu sei se ela é ardice, gente, olha isso O cara, certo, retrovisor, retrovisor não, esqueci o nome disso aí, eu acho que é retrovisor, não me engano Mas o retrovisor dele, certo, deve estar quebrado, tava caindo, né E aí ele precisou, ele foi lá, fez uma gambiarra pra deixar o retrovisor no lugar que ele precisa E colocou um pau dentro do carro com dois livros pra segurar o retrovisor Eu não sei se isso daí é uma coisa indicada, porque na hora que ele virar, isso daí com certeza vai cair, né Já que não está fixo, mas eu achei legal Eu acho que, é, o cara deu um jeito, isso que é a melhor coisa dos brasileiros Então, bora para a segunda gambiarra, vai Olha essa gambiarra, gente, isso aí, eu acho que eu já vi, eu já vi pessoalmente Mas é muito inteligente, já que aquelas pessoas gastam, sei lá, 300 a 400 reais comprando um chuveiro Eu nem sei quanto custa um chuveiro, mas eu acho que é mais ou menos nessa parte de preço Mas olha isso, o cara colocou uma garrafa pet numa torneira lá no alto Fez furinho, fez igual pra estar no chuveiro E tô pra te falar que isso aqui é até melhor do que um chuveiro Mas a única coisa ruim é que a água não esquenta, a não ser que for solar Porque aqui na minha casa é solar, e aí não precisa nem ter um chuveiro elétrico Mas tirando isso, dá pra tomar banho de boa, muito bom Uma boa opção para as pessoas que querem, sei lá, economizar Mas não sei, tem que ter que ser doer solar Então, se gambiarra, curtir também Bora pra terceira, que eu acho que isso aqui vai ser meio engraçado Eu tô vendo com vocês, eu não vi antes, então vai, bora Ah não Olha essa, gente, olha isso Sabe aquela meia que você usa e que... Caramba, fez barulho que atrás de mim também, um susto Sabe aquela meia que você anda bastante e que ela fura o dedão do cílio, sei lá, tropicada No chão com ela Olha isso, o cara foi muito inteligente Ao invés de comprar uma meia nova, gastar Ele foi lá ter uma canetinha e pintou o pé dele, a unha dele mais especificamente Para que ficasse normal E até que ficou bom, gente, olha isso, ficou certinho Muito bom, muito bom, vai Essa aqui merece seu like, gente Bora pra próxima, então Olha a próxima gambiarra Caramba, essa aqui foi boa, essa foi boa O cara não tem suporte de colocar copo E ele foi lá, grudou uma fita no coisa do carro Eu esqueci como é o nome desse negócio No porta-luva E aí fez como se fosse um porta-copos Foi muito bom essa aqui, inteligente também E deu pra fazer, funcionou, funcional na verdade, né Então, ó, eu faria, faria isso Mas, se fosse um copo pesado, eu ia colocar uma fita na diagonal assim também Para que ela aprendesse tudo certinho Mas, isso aqui, ele não colocou tudo certo Bora pra próxima, gente Isso aqui é um problema que eu passo Olha isso O cara colocou um ventilador no computador dele Porque de certo esquentava Porque pra quem não sabe, o notebook tem um péssimo coisa de esfriamento E aí, a maioria dos notebooks esquentam bastante Ainda mais nessa pandemia que as pessoas gostam de jogar O notebook deve fritar, deve fazer até ovo ali de baixo Aí o cara foi lá e falou assim Não, eu não vou comprar um cooler Eu vou botar um ventilador aqui embaixo que vai dar certo Essa aqui foi boa, gente O meu computador, eu não sei o que aconteceu com ele Mas, o cooler dele faz muito barulho Eu acho que, como eu estudo perto dele Acho que deve ter entrado borracha dentro dele e ter ficado preso E agora faz um barulhão Precisa ver isso Só que agora fechou Minha cidade tá de lockdown severo novamente Ele fechou, eu não consigo E lá levar de novo Mas, foi legal Quer dizer que foi legal Vamos pra próxima Eu acho que é a última próxima Vamos ver Olha essa Essa foi criativa, gente Essa foi criativa Olha o que o cara fez Alguém deve ter batido no carro dele E aí, sei lá Ele queria fazer uma graça Nossa, ele poderia estar sem dinheiro Porque nessa época a gente tá passando Muitas pessoas estão desempregadas Estão ficando sem dinheiro, né, gente E aí, o que ele fez? Ele foi lá, pegou o martelo do Thor Comprou E colou como se fosse uma martelada Que ele tomou no carro Esse foi muito inteligente Eu curti bastante Eu acho que eu faria Se eu tivesse um carro assim Eu teria coragem Olha, ficou muito legal, gente Olha isso Ficou certinho, cara É esperto Ele usou a criatividade Essa foi boa Eu acho que isso aqui, gente É aquele carro que faz serviço De internet Porque tem, olha isso em cima Tem as escadas Que a pessoa usa pra subir Nos fios, no poste E tem tudo isso Olha, muito bom, gente Muito bom Ó, gente Agora vamos para a última imagem A última gambiarra Que eu selecionei pra fazer esse vídeo Na verdade, não fui eu que selecionei Mas vamos ver ela, ó Vai estar aparecendo na tela Em 3, 2, 1 e... Ô, louco Essa aqui foi boa, gente Sabe aquele suporte Que as pessoas usam Pra fazer Uber? Então, essa pessoa Usou um chinelo pra fazer Olha o tanto que o brasileiro É de outro nível As pessoas de fora Devem achar que os brasileiros São os seres humanos Mais evoluídos Ou, talvez Ao contrário Os menos evoluídos, gente Mas o brasileiro Faz cada gambiarra, gente Vocês não estão entendendo Vocês entendem, né Todo mundo que me assistiu É do Brasil É muito bom É muito inteligente Essas coisas Ele já usou um chinelo Pra fazer um suporte Pra fazer o Uber, certo? Ou pra fazer uma viagem Ele colocou uns aramezinhos Prendeu o celular no chinelo E deu certo, gente Ficou bom até Gostei E, ó O cara tá indo Não sei pra onde 2 horas e 5 minutos Tá no ar-condicionado Ele prendeu no ar-condicionado Deixou ali Muito bom Essas gambiarras É uma ótima opção Pra uma pessoa Que não quer gastar muito dinheiro Mas é muito bom, gente Essa foi a última gambiarra Que eu achei, né Gente, se vocês puderam ver Porque olha isso Eu tô no cenário novo Agora eu vou começar a gravar Meus vídeos nesse cenário Você curtiu o cenário? O que você achou? Bom, olha isso Eu curti bastante até Mas ainda falta eu colocar Comprei uma luminária hoje Eu acho que vai chegar amanhã ou depois Eu vou deixá-la aqui Pra ficar virada pra mim Pra ter mais um ponto de luz E eu acho que vou colocar Alguns livros aqui Alguns apetrechos Pra ficar mais bonitinho Mais enfeitado E alguma coisa assim Gente Se você ainda não me segue No Instagram Tá aparecendo aqui em cima Vai lá me seguir Porque lá no meu Instagram As pessoas sabem Mais rápido do que aqui do YouTube Do que vai acontecer E muitas das vezes Eu pego ideias De vídeos lá no Instagram E também pego Comentários das pessoas Pra fazer vídeo Então se você quiser Me dar uma opinião de vídeo Pra trazer aqui pro YouTube Me segue lá no Instagram Me mande lá Na caixinha de perguntas Que eu falo nas stories Às vezes E eu interajo muito Com vocês lá também Gente Se você gostou do vídeo Deixa o like aqui embaixo Se você não deixou no começo Porque como eu já disse O like é como Uma espécie de termômetro pra mim No like eu consigo medir Se vocês gostaram Se vocês não gostaram Caso vocês tenham gostado A maioria tem gostado Eu posso trazer a parte 2 Algumas outras gambiarras E caso vocês não tenham gostado Eu paro de trazer Por isso é muito importante Você deixar o like Porque aí eu entendo Se você gostou ou não E também Se inscreva nesse canal Porque nesse canal Sai vídeo todas as segundas No quarto e seis Às sete horas da noite E as pessoas que não estão inscritas Não vão receber os próximos vídeos Então por isso é muito importante Você estar inscrito E gente Clique nesses próximos vídeos Que eu tenho certeza Que você vai gostar Fui